Saudações pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro aqui do canal que se chama Sexto Round Informa. O ângulo é um pouco diferente, mas o cenário prometo que é exatamente o mesmo. E o que é o Sexto Round Informa? Bom, vou contar toda aquela história, recontar, né, que vocês já estão carecas de saber. Eu comecei a cobrir o esporte lá atrás como estagiário da Grace Magazine com 19 anos e durante toda essa jornada conheci muita gente responsável para entregar o produto final que a gente conhece no sábado à noite. Desde os atores principais, né, os lutadores, até empresários, treinadores, produtores de eventos, enfim, um grupo grande de pessoas e é natural que durante todo esse tempo você crie amizades, relacionamentos, né. E uma coisa que muita gente não se dá conta é que nas minhas resenhas às vezes tem outros olhares que não são apenas os meus. Quando eu tô na dúvida, não tenho certeza sobre um ângulo ou uma opinião, eu consulto essas pessoas para entregar sempre o melhor texto, o melhor roteiro para vocês. Uma ideia que eu sempre tive era exatamente trazer a opinião dessas pessoas em primeira mão para vocês, né, e deixar o Sexto Round um pouco mais completo. Ter a parte dos comentários, das resenhas, mas também ter entrevistas exclusivas, informação em primeira mão. E é exatamente por isso que surgiu a ideia do Sexto Round Informa. Tive que abreviar um pouco, né, porque a gente perdeu o Top 6 e o Sexto Round reage por problemas de direitos autorais, mas aqui estamos. Esse é o quadro novo do canal. E eu já dou o pontapé de partida nessa primeira edição do Sexto Round Informa de forma meio egocêntrica, que é falando sobre mim, porque eu acabei de renovar o contrato com o grupo Disney. Muita gente estava perguntando se eu iria comentar o belator nos canais ESPN e Fox Sports nessa próxima temporada, em 2021, e a resposta é sim. Eu vou poder comentar ao vivo, né, o desfecho do GP dos penas, Patrice Pitbull versus Emmanuel Sanchez numa semifinal, a outra já rolou, né, o AJ McEe tá esperando o vencedor dessa luta pra ver quem leva um milhão de dólares e fica finalmente com o cinturão dos penas. Vou comentar o GP dos meio pesados inteiro, Lioto Machida versus Ryan Bader, campeão Vadim Nenkov disputando o cinturão, e Anthony Johnson versus Joel Romero. Também devo comentar Douglas Lima versus o Michael Page 2, né, uma luta que ainda não tá sacramentada, mas deve rolar, entre outras coisas bem interessantes que vão rolar no belator nos próximos meses. E não, o meu trabalho por lá não tem nenhum conflito, nenhum problema, nenhuma relação com o Sexto Round. Continua tudo exatamente igual. Pelo contrário, vocês ainda vão ganhar mais conteúdo extra, né, porque eu vou ter que cobrir o belator, estudar todos os cards, então eu vou produzir mais conteúdo do belator aqui no Sexto Round naturalmente. E também vou produzir prévias de cards do belator lá pra ESPN, pro meu blog na ESPN, e eu sempre compartilho o link aqui com vocês. Então, quem gosta de belator é mais conteúdo chegando. Essa semana eu também conversei com Fabrício Verdun, ex-campeão peso pesado do UFC, que já tem data pra estrear na nova casa, a PFL, no dia 6 de maio. Ele vai estrear contra um compatriota, né, o Renan Problema Ferreira, um cara gigantesco, de mais de 2 metros de altura, quase 13 anos mais jovem que o Verdun, representa a Tim Nogueira do Rio de Janeiro, tava treinando um tempo lá nos Estados Unidos com Ronaldo Jacaré, Rodolfo Vieira, e é um grande problema, né. O Verdun tava me contando por que que ele escolheu a PFL e ele ressaltou bastante, né, sublinhou esse modelo de torneio, de previsibilidade, de ter uma agenda de saber exatamente o que ele precisa fazer pra ser campeão, né, mas baseado no mérito. E que com 4 lutas, ele tem certeza que vai ser campeão do mundo e vai botar 1 milhão de dólares no bolso. Você tira toda a subjetividade, o aspecto comercial, a fama que tem no UFC, por exemplo, né. Então, se ele tivesse no UFC, vencer 2, 3 lutas não seria garantia de tiroshot, porque tem um John Jones na frente, pode fazer uma revanche, e vocês sabem bem como funciona. Na PFL é uma coisa meio matemática, você vence uma luta, 3 pontos, vence no primeiro round, mais alguns pontos. Ele disse também que não se considera um grande favorito, como muita gente vem botando, apenas o cara mais conhecido, né, pela bagagem, mas que obviamente tá todo mundo faminto, querendo muito esses 1 milhão de dólares e vai ser muito difícil. O Verdun que voltou a morar aqui no Brasil exatamente pra preparar a transição pra aposentadoria. Ele admite que é muito difícil pensar em parar, pensar que ele nunca mais vai lutar, competir profissionalmente, né, que ele tem essa dificuldade de processar essa informação, mas que tá botando na cabeça que essa é sua última temporada, que esse é o último desafio, essas 4 lutas pra botar 1 milhão de dólares no bolso e aí tentar parar, né. Mas também não fechou a porta pra superluta, alguma coisa que apareça, mas que a ideia por enquanto é essa, que essas sejam as suas últimas 4 lutas. Perguntei pra ele também qual era a chance de dois antigos rivais, conhecidos, Júnior Cigano e Alistair Overeem, que tiveram os contratos rescindidos no UFC, pararem na PFL como o próprio Verdun. E ele disse que não é impossível, claro, mas acha bem improvável, porque todas as datas de televisão, o calendário e o grupo de pesos pesados já tá tudo montado, né. Esse é o problema do sistema de torneios. É muito pouco maleável a partir do momento que você já fecha um ano inteiro. Então, quem tava esperando aí Verdun vs Overeem 3, Verdun vs Cigano 2, dificilmente vai rolar. Eu troquei uma ideia também com o Everton Oliveira, brasileiro que é preparador físico da American Top Team, maior equipe de MMA do mundo, desde 2012. E entre dezenas de atletas, ele é responsável aí pela força do Thiago Marreta e da Amanda Nunes. E eu quis entender o que separa o joio do trigo. Por que que, no meio de tanta gente esforçada, focada, inteligente, a Amanda Nunes é a maior lutadora, lutadora independente de gênero da história dessa academia. Em meio a tantos elogios e tantas virtudes que ele apontou dela, eu cheguei à conclusão que a Leô tem quase tudo, né. E aí é aquele lance da escola de samba, que no final do carnaval não vence quem tem a melhor bateria, quem tem melhor samba enredo, ou a melhor comissão de frente. Vence quem tem tudo, né, o somatório das coisas. Mas entre o que ele falou, eu destaco a capacidade de se automotivar, que ela está sempre com um sorriso no rosto, alegre, feliz, independente de ter uma boa semana, um dia ruim, que ela não tem uma mudança de humor muito grande. A força, ele mostrou um vídeo dela fazendo supino com 97 quilos no total, contando a barra e o peso. Ele disse que na academia tem homem que vê a Amanda fazendo treino de força e tem vontade de chorar, né, que ele é a mulher com quem ele trabalhou e já viu ali na American Top Team, é de longe a mulher que pega mais peso e que ela está toda hora querendo bater os recordes dela, pede para ele motivar, botar mais alguma coisa diferente, um peso extra, e que isso traduz muito na potência dela, né. Ele estava citando um estudo de que como supino, né, fazer a força do supino tem a ver com a força do soco, né, um estudo relacionado ao boxe. A Amanda de repente pega tão pesado assim porque ela capricha no treino de força também, e que hoje em dia esquece fadiga. Ela não vai cansar em lutas de cinco rounds, como no passado já teve algum tipo de problema e que ela está muito pronta para jornadas mais longas. Até porque como campeã, ela tem uma previsibilidade muito maior de calendário, sempre campo completo para fazer luta principal, ou como em evento de pay-per-view e tal. Não vai pegar luta em cima do laço como no passado. E claro, aqui só estou focando em alguns pontos chaves que achei interessantes, pulando toda aquela parte de foco e força de vontade, etc. Porque ninguém vai chegar, já estou assumindo que ninguém vai chegar no patamar que ela chegou sem mais de uma década de repetir por um lado os mesmos movimentos e por outro lado abdicar de todo o resto. E o retrospecto ali é realmente muito impressionante. São 12 vitórias em 12 lutas. O Everton também tocou no ponto simplicidade e humildade, que mesmo no topo do mundo, ela não posa como quem soubesse tudo, né? E não precisasse mais de nenhum tipo de dica ou análise técnica. Pelo contrário, ela delega as tomadas de decisões na mão dos coordenadores, desde ele na preparação física, treinador de wrestling, head coach, o que monta a estratégia, e ela segue tudo como se fosse um soldado. Ela não quer tirar a voz ativa de ninguém e nem passar por cima de ninguém. Ela seguia lá atrás e hoje dupla campeã segue seguindo tudo à risca, né? E ainda é muito inteligente para se adaptar caso qualquer coisa não dê certo no momento da luta. Uma coisa que eu notei também conversando com o Everton é que se ela está 12-0 na American Top Team, ela está 13-1 ou 14-1 desde que começou a namorar com a Nina Ansaroff em 2013, porque eu não sei exatamente qual foi o mês do início do namoro. E aí tem um pouco aquela lógica do lutador que é filho de um ex-lutador ou irmão mais novo de um lutador, que você está imerso naquela realidade ali, naquele assunto, o dia inteiro, 24 horas por dia, né? A vida é dentro da academia, elas são duas lutadoras de elite, a Nina é top 5 do peso palha, então é o dia inteiro na academia, volta para casa, pode dar um rola ali, treinar, tirar dúvida, uma está estudando aqui, a adversária, a outra está estudando ali, e acaba com essa competição dentro de casa, não diretamente, mas o sucesso de um puxa a outra. De repente, essa realidade ajuda a explicar um pouco o sucesso da Amanda também. E para terminar, o Everton disse uma coisa que é a capa desse vídeo aqui. Amanda Nunes, do ponto de vista físico, não está no seu auge. Ainda há bastante margem de progressão, ou seja, se ela já é uma lutadora, pelo menos fisicamente extremamente dominante em duas categorias, de repente pode ficar ainda pior para as adversárias. Agora olha que parada, olha como as coisas são. Na primeira edição do sexto round, informa a manchete, a notícia principal foi do Lucas Carrano. Pois é, Renato, a gente mal começou, já estou te deixando comendo poeira, hein? Olha, o que aconteceu é que essa semana eu conversei com o Reza Madade, ele que é ex-lutador do UFC, o pessoal das antigas com certeza deve se lembrar, e também é hoje um dos principais treinadores aí da All Star Gym em Estocolmo, na Suécia, onde treina também o Hamza Timaev, ele que anunciou aí a sua aposentadoria do MMA. E o Reza Madade me contou o seguinte, disse que o Hamza não está parando de lutar. Ele falou, olha, Lucas, pode ficar tranquilo, o Hamza está bem agora, ele está melhor do que estava naquele dia, ele estava muito triste, muito frustrado realmente, decepcionado e deprimido com a situação como um todo, mas a gente acredita piamente que ele não vai parar de lutar e a gente está dando o apoio necessário para que ele não precise passar por isso. O que o Reza também me disse é que muito disso ele acredita é porque o Hamza Timaev está sozinho nos Estados Unidos. O UFC levou ele para Vegas para fazer esse tratamento e ele está lá sem o apoio da equipe. Ele mora ali na região da academia, está sempre ali com o treinador Andréas, com o Reza Madade, o Alexander Gustafsson, Eli Latifi, enfim, toda a equipe da All Stars é muito unida e é quase como uma família para esse cara que veio da Chechene e basicamente chegou na Suécia como um lutador. Já criou realmente laços muito fortes ali com seus colegas de equipe. Um outro detalhe é que isso vai muito de encontro ao que disse o Dana White. O Dana White logo depois daquela postagem do Hamza Timaev, ele disse, olha, ele está passando por um momento difícil, ele está fragilizado psicologicamente, mas pode ficar tranquilo, ele vai lutar em junho. Pois é, o que acontece? A conversa que eu tive com o Reza não foi tão crua assim, nua e crua, como disse o Dana White. Ele foi obviamente muito mais preocupado com o lado pessoal, é um amigo dele também. Falou que eles estão tomando todos os cuidados ali para poder auxiliar o Hamza em tudo que ele precisar e um detalhe, ele falou que não acredita nessa data de junho, acha que não deve ser possível para o Hamza Timaev estar lutando agora já na metade do ano. É muito cedo ainda para isso, principalmente porque no final das contas ainda não se sabe exatamente qual a gravidade de tudo que aconteceu. Ele está fazendo um tratamento, mas ainda vai ser avaliado. Então essa informação ainda não é sabida, não dá nem para a gente dizer que ele tem danos irreversíveis, nem que ele não tem, porque isso ainda não aconteceu. Essa então é a atualização aí da situação do Hamza Timaev, que segundo o seu principal colega de treino, amigo Reza Madade, não vai se aposentar do MMA, pelo menos nas palavras dele, e vai seguir com o apoio da sua equipe aí, tentando dar a volta por cima, ele que está vivendo momentos delicados na carreira. Mas é isso aí pessoal, essa foi a primeira edição do Sexto Round Informa, espero que vocês tenham gostado do formato. Tem uma modelagem aí do canal do Nicola, Jorge Nicola, meu ex-companheiro de SPN Brasil, que fala sobre o mundo do futebol, aqui a gente traz as informações sobre o MMA, e esse quadro vai ao ar todo domingo às 9h15 da noite, quando não tiver grande evento do UFC. Então quando tem aquele pay-per-view, aquele evento mais suculento, que vão ter várias resenhas, a gente ainda não vai fazer Sexto Round Informa nessa semana. Mas aí a gente vai vendo a demanda, a adesão, se vocês gostarem, se tiver bastante feedback positivo, de repente a gente aumenta, ou faz mais de uma vez por semana, ou faz toda semana, muda de horário, a gente vai vendo aí conforme for a aceitação de vocês. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.